Abertura Educação à distância, mudando realidades. Abertura Olá, que bom tê-los aqui de volta. Então, hoje vamos falar sobre o quê? Nossa primeira aula, nós teremos a unidade 1 e a unidade 2, que vocês podem acompanhar lá no AVA com muita tranquilidade, é claro, sempre com muito afinco, mas a gente vai ter todo o tempo para poder estudar a unidade 1 e a unidade 2. A unidade 1, ela fala sobre a importância da pesquisa na sua formação e a unidade 2, a indissociabilidade, nomezinho bonito, difícil, né? A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Ok? Então, vamos para a unidade 1. Basicamente, a importância da pesquisa na sua formação. Todo mundo tem uma concepção do que é pesquisa, não é isso? Algumas pessoas acham que pesquisa, por exemplo, é apenas ou jogar um termo num buscador, como o Google, por exemplo, e verificar o que o termo quer dizer. Não é bem assim, vocês vão perceber que pesquisa envolve muito mais. É uma gama de conhecimentos, de ações. E aí, nós vamos entender, com o texto base 1, que eu já vou falar para vocês sobre ele, o que seria essa pesquisa e sua importância, principalmente, na sua formação enquanto pedagogo. O texto base 1 é da Sani da Rosa, uma pesquisadora lá da Universidade Católica de Santos. O título é O Sentido da Pesquisa na Formação Inicial de Professores, Políticas e Práticas do Curso de Pedagogia. Nesse curso, nesse texto, ela aborda algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a proposta da pesquisa como componente curricular dos cursos de pedagogia. Olha só. A pesquisa, geralmente, é solta dentro dos cursos superiores. Cada professor trabalha de alguma forma, mas, às vezes, não leva em consideração que, muitas vezes, o acadêmico não tem essa formação inicial. Ele nem sabe fazer uma pesquisa. Então, esse artigo, o texto base 1, vai ajudar vocês justamente a entender essa proposta de inserir a pesquisa como currículo nos cursos de pedagogia. Mas, é claro, temos que discutir se isso é importante ou não é importante. E a gente não pode dizer, não, isso com certeza é importante. Será que realmente não engessa um pouco a pesquisa numa única disciplina, numa única componente curricular? Então, isso tudo vocês vão discutir aí nesse grupo, nesse texto base 1. E aí, o texto é dividido basicamente em três partes. Na primeira, ela vai tratar um pouquinho as políticas governamentais para a educação superior. Vai mostrar o perfil dos alunos dos cursos, principalmente os de pedagogia. Vocês sabiam que a quantidade incrível de pedagogos formados, a quantidade incrível de pedagogos entrando nas universidades. O segundo momento, ela discute a introdução da pesquisa como componente curricular, que é o ponto-chave aí desse texto, como eu já falei para vocês. E, por fim, vai falar sobre as experiências envolvendo acadêmicos, principalmente lá no bendito do TCC. Alguns só vão ter contato com pesquisa lá e muitos fazem apenas revisão bibliográfica. Não que não seja boa revisão bibliográfica, mas engessa um pouco. Então, alguns vão ter contato com pesquisa só no finalzinho. Então, tem esses relatos aí. Isso tudo pode ser visualizado no texto base número 1, está lá no AVO, como eu já disse para vocês. Como atividade para essa unidade, nós temos um fórum de discussão. Realmente, vocês vão entrar lá, vão comentar. É importante que todos participem, que todos deem a sua opinião, para que a gente possa mediar uma boa unidade. Vai estar aberto do dia 15 ao dia 22 do sete. Então, vamos lá e participem. Agora, eu vou falar da unidade 2. A unidade 2 é a boa e velha indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. E como texto base para isso, nós temos um texto de vários autores, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vai dizer o seguinte. O texto base, o título é Indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão e a flexibilização curricular, uma visão da extensão. Um texto um pouquinho mais longo, mas vocês vão gostar dele. Tem algumas palavras-chave e aí vocês vão ver na atividade o importante dessas palavras-chave. Então, ele começa abordando uma retrospectiva histórica do ensino, pesquisa e extensão. Eles focam bastante no chamado FORPROEX, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas do Brasil. E aí, depois eles seguem no texto, falam um pouco sobre o espaço universitário, a história, as funções reais da universidade, os desafios das universidades e as perspectivas. Aí ele entra realmente no cerne, no ponto-chave do texto, que é justamente esse pilar, esses três pilares. O ensino, a pesquisa e a extensão. A importância de como fazer esses três andarem juntos. Isso é muito bom. E aí, e a flexibilização escolar, de tanto a gente fala, né? A flexibilização escolar, curricular, perdão, ela trata o quê? Vamos tratar do excesso de créditos, disciplinas engessadas. Algumas universidades têm tantas disciplinas que uma é praticamente igual a outra. Não daria para juntar, não daria para diminuir um pouquinho alguma coisa e acrescentar em outra. Toda essa discussão é abordada nesse texto básico. E um questionamento interessante para vocês. O currículo deveria proporcionar um espaço de produção coletiva, uma ação crítica. Você acha que é assim? Se não é, por quê? E o que deveria mudar? E também o texto aponta algumas possíveis estratégias para você fazer esse tripé, o ensino, pesquisa e extensão, que tem que caminhar junto nas instituições de ensino. Ok? Como atividade, vocês vão estar cansados da leitura, eu proponho um caça-palavras. É, vamos brincar um pouco. Claro que é o lúdico, ajuda, né? Então vocês vão descontrair mais, obviamente, trabalhando. Vocês vão procurar no caça-palavras algumas palavras-chave do texto base 2, né? E aí não é só simplesmente achar palavras, né? Eu conselho vocês encontrarem e verificarem onde elas estão no texto e o significado de cada uma delas para o texto. Isso pode ajudar bastante na prova final, ok? Ele vai estar aberto do dia 15 ao dia 22 do 7. Você vai lá, se quiser imprimir, né? Vai lá, faz o seu caça-palavras, procura as palavrinhas e depois você pega essas palavras que você encontrou, pelo menos 10, e posta lá na nossa atividade no AVA. Ok? Então é isso. A nossa primeira aula está concluída e bons estudos para vocês. Tchau! Educação à distância. Mudando realidades.